beleza meu nome é rafael alguns já tem visto minhas fotos no facebook quem é meu amigo facebook essa aqui é minha geladeira e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu engarrafo cerveja falei pro pessoal do grupo do whatsapp aí que eu ia postar um vídeo do jeito que engarrafa eu não gosto de engarrafar muita cerveja prefiro tudo choque muito mais fácil para mim mas de vez em quando quando eu quero levar uma garrafa para um amigo ou outro quero ir para uma festa eu faço algumas coloca algumas cervejas na garrafa então o que eu fiz é bem simples é só um tubo que vai até o fundo da garrafa aqui tá piquenique que é baratinho também vou mostrar pra vocês a cerveja está carbonatada ela já está pronto para o consumo a cerveja bem forte não tem uma carbonatação tão alta então tá então piquenique tap tá ali engatado bem simples aqui ó engatou bem abaixei a pressão pra torno de 4 psi aqui tá as garrafas já no star sun faz um pouco de espuma vai até o fundo eu acredito que o pouquinho de oxigênio vai estragar tanta cerveja e como já disse antes eu levo pra festa e vou tomar um ou dois dias então tá vou abrir aqui a válvula colocar na luz aqui descansa um pouquinho esperando que a hora que vai acabar a hora que igualou a pressão vai parar de encher aí eu solto um pouquinho mostra aqui em cima conforme eu solto ela continua enchendo e todo oxigênio está saindo também e devido a pressão ele não espuma então você não perde a carbonatação aqui eu liberei a hora que está chegando lá em cima aperto de novo vai parar de encher desliguei deixou escorrer o que ficou no tubo é isso aí feito e aí Obrigado.